Boa noite, meus amores. Meus amores, que chuvão, hein? É, gente, Vanessa Camargo e da Dona Bela, tava num evento aí, aonde também estava a nossa veveta, né? Ivete Sangalo, né? Ivete Sangalo gosta também de brincar com as pessoas, mas dessa vez ela não brincou, não. Ela falou a verdade, né? Porque se você quer magoar a pessoa, você vai usar a brincadeira, mas acaba aqui sendo verdade, né? O que aconteceu? Ivete chamou da Dona Bela de Tarzan, é isso mesmo, por causa do cabelão dele, né? Ele fica com o cabelo grande, né? E dá uma mal impressão assim, né? Aquela impressão assim, porque tem muita gente que gosta de cabelo grande, né, gente? Eu conheço muita gente na minha, tem muita gente na minha família que é homem e usa isso black coisa lá, é, e tá tudo bem, né? Mas aí, então, Ivete Sangalo fez um comentário do, da Dona Bela e Vanessa ficou meia chateada, viu? A Vanessa não gostou, não, não. Não gostou de ter chamado o da Dona Bela de Tarzan, né? Ela, inclusive, Ivete Sangalo, até falou que ele é um homem do mato. Ele vive muito lá em Alto Paraíso de Goiás, né? Não sei se mora lá, mas é um lugar que ele curte bastante. Então, a Ivete, como não, achou que não tava bom, né? O que ela diz, ela ainda chamou ele de homem do mato. Homem do mato, né? E com esse cabelo grande, pega a corda e desce. É o Tarzan. E Vanessa não gostou, não, viu, gente? Vanessa não comentou nada, mas não gostou. Eu disse que a Ivete fez um comentário muito sério, né? Que ela não gostou e que ela não devia ter falado isso porque ela tinha acabado com a noite dela no evento, né? Então, não gostou fazer o quê, né, gente? Pra dar um ter sua opinião. Gente, boa noite pra vocês. Dorme com Deus, tá? E Jesus abençoa vocês todos, tá? E vocês dormam com Deus e até amanhã. Beijo!